Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos aí, pessoal, beleza? Hoje a gente vai mostrar para vocês o passo a passo do telhado Shingle, tá? Pessoal, antes da gente começar esse vídeo, eu gostaria que nesse vídeo, tá? Nesse vídeo você não deixasse de se inscrever no nosso canal, por favor. Não recebe esse conhecimento aí gratuito e vai embora, não. Então, não deixa aí, deixa pelo menos o seu like e o seu comentário, que para mim é importante, tá? Não passa desapercebido, vai embora e finge que não viu não. Aperta o like aí, compartilha aí com a... interage aí com a gente, vai ajudar muito. Deixa eu falar uma coisa para vocês, antes de eu dar o passo a passo. Nós estávamos com esse telhado montado, vocês viram a foto que eu... Nós estávamos com esse telhado montado, eu não ia fazer o passo a passo dele, desmontei tudo, porque teve muito escrito lá pedindo, quando eu publiquei na comunidade. Se vocês olharem aqui, ó, está aqui atrás para provar o que eu estou falando, tá? As tábuas estão ali, depois eu mostro para vocês. Já estava com manta, com tudo, eu tirei tudo, comprei o material tudo de novo, tá? Esse material veio lá da Marisol Madeiras. Vou mostrar cada detalhe para vocês, da cuminheira, desde a preparação. Então, vamos ao nosso passo a passo, que você vai gostar demais, demais, demais. E assim, eu espero que vocês gostem de tudo que vocês vão aprender aqui, tá? Não vou fazer um vídeo só para não ficar cansativo, vou fazer uma série. Nessa primeira série eu quero mostrar a estrutura para vocês. Aniversário chatuba, a maior festa do preço baixo. O gelamato polido delta R$ 39,90. Ducha Lorenzetti R$ 77,50. Vem para a chatuba. Chatuba. Esse material, esse aço, se chama steel. É o famoso steel frame, né? Não é drywall, tá, pessoal? Não confundam. Teve inscrito aí falando que corta com a tesoura. Você não corta, não. Isso aqui, muito mal você corta com a esmerilhadeira. O que é que eu fiz? Vou mostrar a estrutura para vocês. Isso aqui é a casinha da minha Hot Valley. Em breve vou mostrar ela para vocês aí. Tá vendo aqui, ó? Aqui já estava pronto, ó. Já estava pronto, ó. Estava com a manta já adesiva, com tudo, ó. Nós tiramos, tá vendo? Pode ver que está bem estourado aqui. Isso aqui que eu quero falar, ó. Isso aqui eu vou modificar. Isso aqui eu achei muito ruim, muito mal feito. E aí eu vou dar uma modificada no sistema, no meu estilo. Olha só. Eu tenho as tesouras aqui, tá? Se vocês observarem, eu coloquei três peças. Esse montante é o montante de nove, tá? Ele é o montante de nove e meio, né? Então eu coloquei três aqui. Aqui eu coloquei três, tá vendo? Porque esses dois aqui, eu faço o travamento dessa peça. E esse aqui, eu faço o travamento interno da tábua, do SB. Essa madeira se chama SB. Eu estou aproveitando restos de obra, tá? Então eu estou pegando pedaços que sobrou. Tive que comprar só agora do teto para fazer de novo. Porque eu tive que soltar lá, então eu não queria aproveitar aquela parte lá de novo. Porque ela ia ficar bem arrebentada. O que eu vou modificar, pessoal? Eu estou aqui com esse compressor. Esse compressor é um compressor silencioso, né? Lógico que é para pequenos trabalhos. Não vá confundir um compressor desse para botar em grandes trabalhos, que não dá. Se você quiser grandes trabalhos, tem que comprar um maior. Esse aqui é da Chaperine. Está vendo aqui, ó? Tanto o compressor, tá? Da Chaperine, quanto o meu pregador pneumático. Meu grampeador pneumático. Eu vou mostrar para vocês depois. Daqui a pouco eu mostro ele em uso. Vou falar um pouquinho dele para vocês, tá? A vantagem desse compressor é que ele não é barulhento, tá? Ele é muito bom de trabalhar. Eu vou mostrar agora alguns materiais que você vai ter que conhecer. Então, presta bem atenção que isso vai ser importante para você. Aqui, eu uso o parafuso. Esse parafuso aqui é o metal, metal, ponta broca, tá? Ele é pequenininho. Cadê, mestre, parafuso? E aí a gente vai travando ele aqui, ó. Se vocês olharem, parafuso metal, metal. Não está aí, não. Se vocês olharem, a gente vai travando. Na verdade, imagina como se fosse a madeira. Só que muito mais fácil de trabalhar do que a madeira. Por quê? Porque aqui eu tenho uma canaleta, né? Que a gente chama isso aqui de montante, guia. E esse aqui é o montante, tá? Esse parafuso aqui, ó. É o parafuso que eu estou falando, ó. Esse parafuso é o metal, metal, ponta broca. Ó. Por que ponta broca? Porque a ponta dele é assim, ó. Assim, metal, metal, ponta broca, tá? É muito fácil, pessoal, fazer um telhado, fazer uma tesoura com aço. Muito mais fácil do que a madeira, sem dúvida, tá? O custo, eu tenho minhas dúvidas se é mais fácil, se é mais barato. Em alguns casos, sim. Em outros casos, não. Depende da estrutura. A vantagem é que eu posso fazer desde estruturazinha pequena, assim, como megas construções, tá? Eu posso fazer prédio, por exemplo, de oito andares, usando esse mesmo material que você está vendo aí. Exatamente esse. Só que mudando a configuração. Se você fazer uma casa nesse estilo, você tem que mudar só um pouquinho a configuração da disposição dos materiais, né? Vocês sabem que eu fiz seis cursos de steel frame. Fiz algumas obras de steel frame e agora chegou a hora da gente dar para vocês o conhecimento que a gente demorou bastante tempo para aprender. Foram mais de dois anos. Só de cursos que eu tenho são mais de dois anos, tá, pessoal? De curso. E agora a gente vem aqui e vai dar esse conhecimento todo para vocês, gratuito. É praticamente uma escola, né, gratuita. Eu conto muito com o like de vocês em toda essa série. Se vocês me ajudarem, eu vou ficar muito, mas muito feliz. Bom, aqui eu tenho a manta de subcobertura. Ó, essa aqui é a manta de subcobertura. Ela serve para a umidade não passar para o USB, tá? Aqui eu tenho a cuminheira. Já falo para vocês dessa cuminheira aqui, ó. Essa cuminheira é da LP, tá? Esse material todo é da LP, tá bom? Você encontra ele na Marisol Madeiras, tá? É lá que você encontra esse material. Aqui é o acabamento lateral. Eu não encontrei outra cor. Então eu vou ter que usar o branco, tá? É obrigado a usar? Não. Se você não quiser, não. Mas fica bem acabado. Eu vou ensinar para vocês um truque também, caso vocês não queiram usar esse acabamento aí. Essa aqui é a manta adesiva, tá, pessoal? Muito boa. Ela já tem uma cola nela. Uma vez que você colou aqui, ó, no USB, vai ficar muito difícil de tirar, tá? Tá vendo aqui, ó? É muito difícil mesmo. Você vai ter que fazer muita força e às vezes ele arranca até pedaço da madeira. Então ele penetra nos poros da madeira. O que eu vou mudar? Eu não vou usar o prego. A gente trava as telhas com o prego, que é esse prego aqui, ó. Tá vendo? Eu ranquei, ó. Pode ver que eu desmontei tudo. Tá até com a... Se você olhar aqui, eles estão tudo sujos, ó. Com um pedaço da manta, ó. Olha lá. Tá vendo? Olha aí, ó. Ó. É um prego liso, tá? Que a gente usa. Só que ele... Esse aqui atravessa a madeira e estoura a madeira. Então se estoura a madeira, obviamente o tempo de vida útil da madeira vai ser muito menor. Porque aqui vai abrir uma brecha, né? Facilitando aí pra cupim e outra coisa a mais, tá? Então... É uma madeira resinada. Não é uma madeira que dá cupim, tá? Mas se você faz isso aqui, abre uma brecha, você expõe a alma dela. E vai acabar tendo um tempo de vida útil menor. Você vai abrir aqui, ó. Tá vendo? Ó. Vai fazer isso, ó. Ao abrir aqui, você vai colocar o grampo aqui dentro. Esse grampo aqui, tá? Uma caixa de grampo vem aproximadamente aí uns 13 mil grampos. Essa aqui, que é a caixa pequena. Ou seja, tem grampo azói. Você fechou aqui agora, tá? Vai segurar aqui, ó. Ó. Vai pressionar aqui com o dedo e fazer isso pra ele agarrar. Tá vendo? Ele agarra aqui, ó. Agora, é aqui, ó. O que que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui, ó. Pressionou. Apertou. Tá, ó. Ó o meu compressor ligado, pessoal. É praticamente imperceptível o barulho, tá? É por isso que eu adquiri esse compressor. O compressor teve um monte de comentário desnecessário. Teve vários comentários desnecessários falando do compressor. Lógico, isso aí não é pra um trabalho enorme, grandão. Isso é pra um trabalho pequeno. Pra um tipo de trabalho, isso aqui é perfeito, tá? E aqui é só você, ó. Beleza. Por que que eu quero usar isso aqui? Exatamente por causa disso aqui, ó. Eu não estouro a madeira, tá vendo? Atrás. Automaticamente, eu não abro os poros da madeira, tá? Então, eu vou manter a integridade aqui da resina intacta. Beleza? Bom, agora, a gente vai começar a montagem. E no próximo vídeo, tá? No próximo vídeo, a gente vai começar a fazer toda a montagem pra vocês. Vou fazer com calma. Tenham paciência comigo. Que é uma série, tá bom? Pra quê? Pra que você entenda. E você que tá se especializando. Você que nunca viu, você sabe que aqui no Pulo do Gato, a gente não esconde segredo de nada. E você vai aprender realmente o passo a passo e dentro do meu conhecimento, dentro daquilo que eu sei, tá? Se você aí, que vai assistir esses vídeos, tem ideias melhores, vai compartilhando aí no comentário, né? Vamos trocando ideia. Mas não seja um bitolado. Por favor. Não vai pegar e ler a regrinha do sistema e achar que é só isso, não. Lembra que eu sou um cara que eu pesquiso, que eu tenho conhecimento em outros países. Eu tenho amigo em outros países. Eu tenho vídeos disso aqui sendo instalado em vários lugares, em vários países, tá? Inclusive, já tá marcada a nossa saída pros Estados Unidos pra conhecer esse sistema aqui mais de perto ainda. Mas isso aí é outra história, né? Vamos que vamos, porque tem muito trabalho pra gente fazer. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E não se esquece de passar aqui na descrição, que vai ter um monte de coisas, matérias e coisas aqui em todos os vídeos pra você ler e aprender mais ainda sobre o sistema. Valeu, pessoal? Tamo junto. E aí eu vou falando mais sobre peso, carga, distribuição disso, daquilo. Tudo que eu tenho adquirido nesses anos eu vou passando pra vocês, tá? E aí